E as perguntas de hoje são sobre o Bom Samaritano. Vocês conhecem a história, não lembram? Vocês se lembram assim mais ou menos. Então, bora lá! E a nossa primeira pergunta é... Essa tá mais que fácil, não é? Foi a letra A, o Bom Samaritano, não é? E a segunda pergunta é... Qual o sentimento do Bom Samaritano ao ver um homem ferido? A, felicidade. B, insensibilidade. Ou C, compaixão. Vocês sabem essa. Muito bem! Realmente é a letra C. Ele sentiu uma compaixão. Então, agora vocês estão prontos e por dentro do assunto. Estejas atento às tuas atitudes para que possas viver no reino de Deus. Combinada? Transcrição e Legendas Pedro Negri